A pergunta é, quantos erros nós já cometemos nessa encarnação por fragilidade? Nem foi por maldade, a gente simplesmente não resistiu e fez, agiu de modo intempestivo, fragilidade. E muitas vezes nós enxergamos todos os erros humanos pela lente da maldade, acreditamos que o ser humano só falha por maldade. É claro que muitos erros nossos são frutos da maldade, claro. E às vezes muita maldade. Nós somos capazes de atos bastante maldosos, às vezes. Mas nem tudo é maldade, muitas vezes é fragilidade. Por essa razão, por essa razão, a sensação de superioridade é um perigo. O orgulho é um perigo, porque ele nos cega para a nossa fragilidade. Toda vez que a gente se entrega ao orgulho, nós não enxergamos as nossas deficiências, as nossas fraquezas. E aí nos arriscamos para além das nossas forças espirituais. Esse é o ponto. O resto é experiência. Jesus é encaminhado, no momento da prisão, qual o primeiro ato de Simão? O ato da fragilidade. Porque a violência é sempre sintoma de fragilidade, de fraqueza e de covardia. Ninguém que se sente forte usa da violência. Eu estou falando da força verdadeira. No momento da prisão, Simão Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado. Fragilidade. Necessidade de provar coragem. Necessidade de provar masculinidade. Necessidade de provar agressividade. Necessidade de se impor. De se destacar. Eu sou o corajoso. Eu sou o defensor. Eu vou defender. E quantas vezes nós ferimos para defender? É uma pergunta. Será que a verdade precisa de pessoas para ferir em nome dela? Será que a verdade precisa de combatentes? Dispostos a machucar? Se a verdade vai se impor? Inevitavelmente. Inevitavelmente. Então, quando ele corta a orelha, Jesus intervém mais uma vez e fala a lição dura. Simão, embainha tua espada. Embainha tua espada. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Cuidado com a violência. Violência nas palavras, violência nas palavras, violência nas atitudes, violência nos pensamentos. Porque todo ato de violência atrai violência. Toda vez que nós fazemos um ato de esgrima, o adversário também faz. E essa é uma luta que não tem fim. Que não tem fim. Por isso que o Espiritismo e o Evangelho sempre nos recomendam a nunca entrar em disputa. Sobretudo disputa verbal. Porque disputa não tem vencedor. Na disputa só vence o orgulho. Nunca a verdade. Porque é impossível compreender a verdade em clima de guerra. A verdade só se compreende no clima da paz. Da fraternidade. Simão, então, fica desnorteado. E a sua inquietação o leva para uma situação desnecessária. Desnecessária. Todos os apóstolos se dispersaram. Até João Evangelista, que depois volta para a cruz com Maria, fica um pouco de longe, muito jovem, atemorizado, um pouco, o que fica mais próximo, né? Junto com Maria. Os outros todos se espalham. Mas a inquietação de Simão o leva para uma situação delicada. Ele fica de longe, mas ao mesmo tempo quer ficar na cena. Ele foge pela metade. E o fugir pela metade o coloca numa situação constrangedora. Ele está no pátio do sumo sacerdote. E algumas pessoas identificam ele. Mas você não é o discípulo do Galileu? Olha, gente, esse aqui é o seguidor do Messias. Ele fala, você está enganado. Está me confundindo com alguém. Primeira negação. E assim vai sucessivamente, até que ele nega três vezes. Quando ele nega pela terceira vez, já era madrugada alta, o dia já estava raiando, o galo canta. Quando o galo canta, Simão vive uma experiência muito dolorosa. A experiência do orgulhoso. Quando nós temos muito orgulho, quando nós nos acreditamos muito superiores ao que verdadeiramente somos, diante da queda, dá uma sensação de impotência muito grande. Uma sensação de falha enorme. porque a gente imaginou que tinha dois metros. Se percebe que tem um metro. A gente imaginou que podia dar um passo de um quilômetro e ver que deu um passo de cem metros. Cem centímetros. Cem metros. Não de um quilômetro. Então, naquele momento, é como se o mundo tivesse caído. Porque, naquele momento, a lição de Simão Pedro foi encarar a própria fragilidade, mas era importante. Porque a intolerância de Simão Pedro era fruto da sua incapacidade de enxergar a própria fragilidade. Quando nós não enxergamos a nossa fragilidade, geralmente nós somos intolerantes. Se você acha que você é perfeito, é difícil você tolerar a imperfeição. Então, a incapacidade de enxergar a própria fragilidade nos torna intolerantes. E, naquele momento, Simão se sentiu frágil. Se sentiu credor de compaixão. E isso, para ele, era humilhação. Diz Humberto de Campos, estava no pátio da casa do sumo sacerdote e Jesus preso numa cela que dava de frente para o pátio. Nesse momento, ele olha para Jesus e Jesus fixa os olhos nele com o mesmo sorriso de sempre. Nenhum mínimo gesto de recriminação. Nesse momento, ele entra num processo muito íntimo de reflexão. Ele entra quase que num estado de sonolência, de torpor. E ele sente, sente pelas vias do espírito, não do corpo físico. Como se Jesus dissesse para ele Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. que a gente tem mais frágil que tachada que a gente tem mais frágil que se atinge de sua casa. Em um pouco mais frágil